Se eu encontrar alguma razão nesse passado que não quer dormir Eu ia te levar pelas mãos pra onde eu pudesse te contar O sonho que sonhei noite passada, a madrugada que foi tão real E tu sonhou também, e mesmo que se nada fosse nada Nessa estrada que não volta atrás e segue só uma direção Vai ser difícil, eu sei, olhar pra frente e seguir em frente Mas é o que há E agora que eu acordei Eu já mudei, e tu também E não há mais esse lugar Não há mais Esse lugar Não há mais Se eu encontrar alguma razão nesse passado que não quer dormir Eu ia te levar pelas mãos pra onde eu pudesse te contar O sonho que sonhei noite passada, a madrugada que foi tão real E tu sonhou também, e mesmo que se nada fosse nada Nessa estrada que não volta atrás e segue só uma direção Vai ser difícil, eu sei, olhar pra frente e seguir em frente Mas é o que há E agora que eu acordei Eu já mudei, e tu também E não há mais esse lugar Não há mais Não há mais Esse lugar Não há mais Esse lugar Não há mais Adivino o tempo em que vamos celebrar e rir Por toda a nossa história O amor continua e ele sempre continuará Mesmo que de outra forma Mesmo que de outra forma Vai ser difícil, eu sei Olhar pra frente e seguir em frente Mas é o que há E agora que eu acordei Eu já mudei e tu também E não há mais esse lugar Vai ser difícil, eu sei Olhar pra frente e seguir em frente Mas é o que há E agora que eu acordei Eu já mudei e tu também E não há mais esse lugar Não há mais esse lugar Não há mais esse lugar Não há mais Eu já mudei e tu também Eu já mudei e tu também